Hoje o jogo é contra o Corinthians, rapaziada Primeiro turno, já jogamos contra o Corinthians O vídeo tá aqui no canal também, tá ligado? Não vou dar spoiler pra quem não viu ainda o vídeo Mas hoje é o segundo turno Pra quem não sabe, eu tô com pubalgia Eu tô no finalzinho da pubalgia Tô me recuperando da pubalgia Pra poder voltar a jogar Então hoje eu tô fora do jogo, no caso, hoje Mas eu vou lá apoiar meus companheiros Porque eu acho que o cara não tô... Eu tô no time ainda, tá ligado? Tô fazendo de tudo, mano Tô fazendo fisioterapia no clube Fisioterapia fora do clube Pra me recuperar o mais rápido possível Camisa de passeio muito bonita Inscreve no canal aqui pra gente bater 300 mil inscritos Estamos voando É o futsal É a minha vida É a realidade, tá ligado? Não gravo só quando eu tô bem Não gravo só quando eu vou bem E é isso, rapaziada Tô machucado, tô gravando pra vocês Agora são 12h05, tá ligado? Eu tô indo pro clube agora Jogo às 7h30 Tá investindo no pai Filiz da João Outra vez Outra vez Vem comigo, rapaziada Vai indo pra trás, Jaco Tá ligado? Aí o Jaco é... Caraca, mulher de um vidão, rapaziada Chegamos na BB aqui Agora a gente vai aqui, ó Vem com o busão Agora vira assim a câmera Assim, ó Os caras tão me olhando Tô com vergonha, mano Meus adesos a hoje Amei, mano Tomara, velho Abençoe nós aí Isso é importante Se não é ganhar, o bagulho Vai ficar louco Rapaziada Isso aqui tá bem? Olha o gandinho Camiseta de atleta Camiseta de atleta Com short jeans, rapaziada É o Defunt O Tênis é top O Tênis é top Dá pra entender, gente Se você falar que tá bem Desculpa, vocês não estão mentindo Agora mostra aí seus joelhos Esse joelho aí É isso, hein Laranja Que isso, hein Nossa Que merda, né Vai tá azul Azul Laranja É branco Branco e laranja E aqui, ó Os caras de chinelo Chinelo Que beleza Isso aí Calma aí, mano O Tênis tá aqui, mano O Tênis tá aqui, ó Ó, o Tênis Tá aqui Quando eu chegar lá eu ponho Mas eu vou no ônibus confortável Você vai como no ônibus? Sem confortável Vou ganhar a jinha Eu tô muito mais confortável Ó, capitão da luta Aí, ó Tô pra 20 Tô pra 20 Tô pra 20 Vendo meus stories aí Admirando Tô muito tá mal, né Comenta aí meus vídeos, rapaziada Bem ou mal? Muito mal Muito mal, mano Muito bem, mano É isso Não sabe pra onde você vai, Tufa Pra onde que eu vou? Você não vai se você vai na pista Se você vai cantar num pagodinho Não dá pra entender Você achou que tá mal? Péssimo Tá mal? Que cara Tá mal, Jaco? Claro que tá vendo Tá mal, Pedrão Fotos? Ó, vou voltar agora Bom, volta aí Adoro Forte abraço aí, Beninho Você contou bem? Vocês já entenderam que o Pedro é falso, né? É, não, deixa o Pedro Deixa eu te abraço Vai pra Guni, meu Ó, pra meus amigos Guni fala nada, né? Não, mas pra você ter que falar a verdade pros seus amigos Aí você tá mentindo Mano, mantido no meio ainda, né? Ô, Toninho Você mente pra agradar ou fala a verdade? Exatamente Pra machucar Mas pra ser amigo Ô, Pedro Escuta o Pedro O outro Pedro aqui, ó O Jaco É, o Jaco Escuta Você não pode falar pra agradar as tags Tentando agradar, hein? Refletir Esse cara tá brincando Você tá brincando aí comigo? Agora fala do jeito que eu vi mal Não tem como Mano Desculpa O dia do jogo do Tatooine Você veio com aquela de botão lá Não, não foi aquele dia Não foi aquele dia, mas Eu mudava mal Eu errei no tempo Ele acha que ele é o Brad Pitt Ele acha que ele é o Brad Pitt Que isso é o Brad Pitt Eu não acho que eu sou Brad Pitt Você acha que é o Atuê O Brad Pitt é bonito Muito bom que eu sou Brad Pitt Você falou que me arruma bem Você tá falando que você é feio Não, tá bom Gente, filma aqui Filma aqui, meu Deus Gente Mano, que que é isso? Ô, Pedro Olha isso Isso aqui é Se arrumar bem Calma, tem mais fotos Tem mais fotos Não, tô Não, você vai ficar gravando Seu celular tem Camiseta americana Isso aqui é ridículo, mano Ridículo 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 Sabe por quê? Sabe por quê? Esse é muito ruim Muito feio, mano Muito bem Muito bem Ó, eu vou te falar O último dia eu tava procurando Uma camisa dessa, tá ligado? Só que em você não ficou legal, tá ligado? Real assim, Benio De verdade, mano Com... Ah, pera aí O bojaco Acessórios Correntinha Mano, meu Mano, eu tô feio, viu, mano? Mano, é óbvio Não, isso tá bem, tá empresário É óbvio Isso aí está bem demais Tá correto Tá bem, mano? Tá bom Aí você pegou uma foto De igualzinho a você, tá ligado? Não, calma aí Não, calma aí Se for em que dá 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 Ó, tem eu comércio Filma aí o comércio Deixa eu ver Mano, olha aí eu no casamento A picadilha, Pedro Deixa eu ver, deixa eu ver Mano Mano Pô, você vê se é você Essa camisa Deixa eu ver Não me agraçou Não, essa camisa Eu tô na camisa Mano, eu tô no casamento, mano Mas não É necessário você ser visto como... Não é necessário, mano Eu tô no casamento É, é que eu não casamento Perceberam? Vocês quer me zoar Perceberam que ele acha que... Olha isso Olha Não, isso aí você tá mais ou menos Tá bom, não, tá bom Outro, a sua opinião É merda pra mim Olha isso aqui, ó Ó, ó Pode falar, Pedro É isso mesmo Filma dessa aqui, ó De tricô Filma? Mal, Pedro Mal, Pedro Essa aí quando o Breno vede Fala Ele tá falando que o lugar é dele aqui, ó Tá escrito Jacó Tá escrito Jacó, né? Tá escrito Jacó, né? Tá escrito Jacó, né? Ei, Jacó, muito aí Não, sai, sai, sai O que é isso, mano? O que é isso, mano? A caixinha, mano Aí rapaz, ela finge que a gente sai daqui É rapidinho pra ele sair daqui, viu? Porque ele é mais velho É o capitão É, é isso aí Respeita, hein, Sub-20 Fala aí, Jacó Fala aí, Putufla Respeita, respeita, irmão Só isso Vai respeitar ele? Saiu rapidinho, rapidinho Vai, Tuvó Gambaleia Mas por que que ele respeita? Sub-20, né? Ele é Sub-20, né? Deixa eu mostrar a realidade 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 Ele saiu Aí eu sentei aqui Eu sei mesmo É, sentou É porque eu falei Mas eu falei Ele vai comprar o da Joma Alô, Joma Você é um ar, o braço Vai te ver, Michael Nós temos um assunto da IC Chegou a minha rapaziada Chegou a minha rapaziada Chegou a minha rapaziada Chegou a minha rapaziada Falta duas horas para o jogo, tá ligado? Então a gente está andando aqui pelo club do Coríntios Bonito A minha quadra lá A gente está aqui andando Ali a fazendinha ali, ó Tem alguma coisa Vai ver lá O que está tendo na fazendinha Sub-20, vai, faz a barra aí Uma barra, vai Uma barra, vai Uma barra, vai Uma barra, só Toma, moleque O que é isso? Fui fudento Fui fudento Fui fudento Fui fudento Fui fudento Fui fudento É verdade, Michael Quer o bambu inteiro? Fui fudento É, rapaziada Estamos aqui, ó De Coríntios Da hora pra caramba A da piscina aí, Jackinho Vem, Der, vem, Der, vem, Der Deve uma volta sinistra Porque a gente não está nem onde a gente está mais O Léo ali, ó Dá um zoom no Léo ali, Jackinho O Léo ali, ó Já jogou no Coríntios, tá ligado? Aí ele está apresentando o clube pra gente Será que tem gol do Lay do Waze hoje? Como é que está isso? Vai ter Lay do Waze hoje, do Léo Um abraço, vambora É isso Rapaziada, vamos aí, hein Vamos começar O que eu queria estar jogando esse jogo é sacanagem Aí, ó Expulso, pai Acho que ninguém queria jogar esse jogo mais que eu, velho Ah, eu queria Com certeza E você, velho Um machucado, outro expulso Bora, rapaziada Vai começar esse negócio aqui, ó Vambora, hein, mano Vambora, gente Foi o machucado aqui, velho Vambora, meu amor de Deus É o sonho, rapaziada Vambora, mano Vambora 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 Vamos do Coríntios, rapaziada Vamos lá, no fundo Apesar do Coríntios já com dois meninos de jogo O que tá aqui, pô Igualzinho o primeiro jogo Eu gostei, igualzinho Um, 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 dois, um Vai, caralho P*** Isso que ele tá bom Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai, Jaca Boa, Boa! Boa, Jaca! Vamos, caralho! Vamos, mano! Vamos, caralho! Vamos, caralho! Vamos, caralho! Vamos, caralho! Vamos, caralho! Vamos, caralho! Viado! Oh, eu tive que eu não fosse nada! Vamos! No X1! Vamos, caralho! Vamos, caralho! Vamos, caralho! Vamos, caralho! Isso mesmo! É nosso, é nosso! Vai! 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 Vai un gol! Boca! Vamos lá. Olha o Sábia! É nóis! É que lá eu tô fazendo, mas aí eu tô fazendo! Qual que? Ó, Voraes, tá? Voraes! É o Adriano Júnior! Sai! Bicho! É nóis, hein? É nóis! Carrinho, caralho! Ai, caralho! Bora, bora! Aaaaaaah! Ó, eles é bom também, né? Ah, foi o jogo! Foi o de... Nesse final de semana! Nossa, isso aí, gente! Ai, eu achei o seu! Que legal! Tô com seu celular? É como o celular? Não sei o celular! Quero ver agora, Paulo, se diga a bola, vai. Ai, senhor. Ai, senhor. Ai, senhor. Essa é a vida, essa é a vida. Acabou a coisa, hein.